Música Está aberto o período de alistamento militar para os jovens do sexo masculino nascidos em 1999. Todos os anos, os rapazes procuram a junta militar mais próxima de suas residências para se apresentarem ao serviço. Anualmente, quase 2 milhões de jovens se alistam, dos quais cerca de 100 mil são incorporados às Forças Armadas. A opção do alistamento online, iniciado em 2015, já está disponível em grande parte do território nacional, exceto no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e interior de São Paulo. O alistamento online é um projeto piloto que foi implementado inicialmente no estado de Sergipe no ano de 2015. No ano seguinte, em 2016, ele já abrangeu nove estados da federação e, pelo projeto, até 2018, vai abranger todos os estados do país. Dentro do alistamento online, o cidadão da classe atual, no caso, esse ano, quem nasceu em 1999, ele deve se alistar na comunidade da sua residência. Ele entra no site www.alistamento.eb.mil.br e vai fazer o seu alistamento de dentro de casa. O estudante Lucas Silva, que completará 18 anos no próximo mês, esteve na Junta Militar da Ceilândia, no Distrito Federal, que é a mais próxima de sua casa, onde foi orientado pelos funcionários a realizar o alistamento pelo computador e repassar as informações aprendidas aos amigos da mesma idade. Ele também explorou o aplicativo do Exército Brasileiro, criado para que o serviço seja realizado pelo smartphone ou tablet. Facilita bastante, né? Porque, geralmente, quando a gente vem aqui na Junta Militar, está sempre lotado. E facilita mais ainda quando o pessoal mora longe. E eu acredito que, com esse novo sistema online, teríamos, até aqui na questão de logística da nossa Junta, a gente vai estar sendo beneficiado, a Junta e o cidadão. Se, nesse exato momento, não existisse ainda o alistamento online para o Distrito Federal, certamente aqui na Junta teria uma fila considerável de cidadãos procurando alistamento. Se o cidadão não tiver a sua situação militar regular, ele pode ter dificuldade em matrícula em alguns estabelecimentos de ensino, assumir algum cargo fruto de um concurso público, obtenção de passaporte e, inclusive, obtenção de vagas em algumas empresas privadas. Então, é importante que o cidadão que tenha alguma pendência com documentação militar, ele procure a Junta de Serviço Militar mais próxima para regularizar a sua situação militar.